Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Um dia quando a glória vale mais que mil Mais pra mim que qualquer outro lugar Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela Tua presença Não me canso, eu não me canso Atraído pela Tua presença 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 Não me canso, eu não me canso Não me canso, eu não me canso Diga! É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória Que um dia quando a glória Que um dia quando a glória vale mais que mil Vale mais pra mim Que qualquer outro tem Que qualquer outra riqueza Doente não tem maior Doente não tem mais preciência Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti Sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Queănida, um noite Essa chama Não se apague e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Diga! Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama, ela calma, chama, ela As Steinck Nós somos o Brasil, fogos de Deus, o Teu fogo, o Deus é o Deus Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não... Não, não, eu tenho por me sede, eu tenho por me sede Essa chance não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar, não, não, não Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece, tu és o fogo que me aquece Não, não Não vou me acostumar, não vou me acostumar Não vou me acostumar, não, não Ele está aqui, ele está aqui Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos Deixa, deixa, deixa ele te levar, deixa ele te levar Você que um dia queimou, você sabe esse lugar Você conhece esse lugar, ele está te chamando Você conhece esse lugar, você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você sabe, você encontra nele a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa dele Ele te satisfaz, ele te satisfaz, ele te satisfaz Ele te satisfaz, ele te satisfaz, ele te satisfaz Você mostra que um dia queimou, você sabe Que meать o amor que você precisa E o sábio foi um apaixonado Eu vou contar que você já Надerei Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fogo levo o que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fogo levo o que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, Jesus Tu és fiel Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Tua bondade de Deus Tua bondade, Senhor Nos seguirá todos os dias Nossas vidas Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me engano a Ti Estou no meu pé E peço tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me engano a Ti Estou no meu pé E peço tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei Em todo o tempo Tua vontade me seguirá, Senhor 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 Em todo o tempo Em todo o tempo Tua vontade me seguirá, Senhor E é fiel em todo o tempo E todo tempo tu és tão tão bom Todo fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus E todo tempo tu és tão bom Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas A Ele agora 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 Glória Para sempre E a luz Com profundas riquezas O saber e o conhecer O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos Seus juízos E os seus caminhos Seus juízos Seus juízos E os seus caminhos E os seus caminhos E os seus caminhos Para sempre Para sempre E os seus caminhos E os seus caminhos E os meus caminhos E os meus caminhos Glória, alegria, glória, alegria, glória, pra sempre, pra sempre. Aquele que é, aquele que é, aquele que é eternamente a você, rei da glória, rei da glória, te entregamos tudo, te damos tudo, te damos tudo, pra sempre, 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 sempre. Música A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória E não há outro, e não há outro Além de ti, e não há outro Além de ti, reina a glória A ele é a glória Sintonizamos, sintonizamos Chega pra nascer Santo, Santo, Santo A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória A Ele agora A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória Pra sempre Nunca se viu e nunca se ouviu Falar de um Deus como Tu És invencível A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Senhor, a Senhor A Senhor, a Senhor A Ele é glória Tive chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor fluindo a mim Vejo o teu amor Moveu-me O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim Eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo aqui Fluindo aqui Vejo o teu amor Mover em mim Mover em mim O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Pra sempre em teu amor Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Beber em você Beber em você Bem perto de você Vem perto de você Vem perto de você Vem perto de você O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Pra sempre Ao seu lado estou Pra sempre 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 Digno É inigualável Abre os meus olhos Sobre todos Abre os meus olhos Abre os meus olhos pra viver Mostra Eu Eu Vou confiar Somente Jesus Jesus Oh Tu 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 És incomparável És Inigualável Abre os meus Teus meus olhos Pois 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 Abre os meus olhos Abre os meus olhos Tu 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 Sobre 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 Me Minha vida Tu 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 És Tu Tu Fundamento Eu Não vou Confiar Não vou Somente Em Ti Não Vou Ser Abalado Não vou ser Abalado Abalado Em Ti Sobre Sobre o Trono De Justiça Eternamente Haverá um Rei Ele Voltará Para Governar As Nações Em Amor Que Rujam Leão Que Aterna Estremeça Diante Da Majestade De Jesus Que Rujam Leão E Que Aterna Estremeça Diante Da Majestade De Jesus Sobre o Trono De Justiça Eternamente Haverá Um Rei Ele Voltará Para Governar A A Hermes A 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 Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. E o seu filho já se abriu, eu rei do meu amor A nossa vida é o seu site, o meu Deus, eu te amo E o seu filho já se abriu, eu rei do meu amor A nossa vida é o seu site, o meu Deus, eu te amo E o seu filho já se abriu, eu rei do meu amor A nossa vida é o seu site, o meu Deus, eu te amo E o seu filho já se abriu, eu te amo A nossa vida é o seu site, o meu Deus, eu te amo E o seu filho já se abriu, eu te amo E o seu filho já se abriu, eu te amo Amém. 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 Enche, enche Enche em mim Enche Até que não haja mais eu Enche, enche Eu quero a sua vida em mim Enche, enche Enche, enche Enche-me Mais em ti Eu, que eu diminua Que eu desapareça Cresça, cresça Cresça, cresça Enche-me Enche-me Rega suas mãos Rega sua voz Enche-me 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 Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me 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 Deus Deus Enche-me 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 Deus Enche-me 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 Amém. 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 Eu tenho sim o que distorce em mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés a mais ninguém. Amém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil me sentir. Diz que não é só, pois eu pertenço a ti. Amém. Eu tenho sim. 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 Se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele Só ele Ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Do outro lado Canto Do outro lado Canto Do outro lado Canto Do outro lado A CIDADE NO BRASIL Mesmo em meio à tempestade em alto mar Sobre as águas vem andando me encontrar Enquanto o vento sopra e as águas se agitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Perto está Sua voz ecoa, eu sei que perto está Mesmo em meio à tempestade em alto mar Sobre as águas vem andando me encontrar Enquanto o vento sopra e as águas se agitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito afogou meus medos E agora posso olhar só pra você E agora posso olhar só pra você Nunca me deixou Emmanuel Emmanuel Deus comigo está Nos meus piores medos Fraquezas e anseios Você comigo está Você comigo está Você comigo está Quando eu não te enxergo Eu sei que está por perto Nunca me deixará Nunca me deixará Emmanuel Nunca me deixou Nunca me deixou Nunca me deixou Deus comigo está Ele comigo está Ele comigo está Ele está Ele está Dos meus piores medos, fraquezas e anseios Você comigo está, você comigo está Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto Nunca me deixará, nunca me deixará Nunca me deixará, nunca me deixará Emmanuel, Deus comigo está Vem desperta em nós um novo som Dos corações sedentos um clamor Vem quanto a chuva sobre a sequidão Prepara-nos e usa-nos O fim atrás nossos corações Tua presença vem nos envolver Que a Tua esperança nos leve a viver Tua história Tua glória Vem, vem, vem Faz o céu crescer Vem, vem, vem Vem, vem, faz o céu crescer Espírito de vida Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Nós te convidamos, vem Vem, oh vem Faz o céu, Deus Espírito divina, vem Sopra em nós, tu e nós Espírito que é santo, vem Sopra em nós, tu e nós Espírito divina, vem Sopra em nós, tu e nós Espírito divina, vem Sopra em nós, tu e nós Que os céus beijem a terra Que os céus beijem a terra Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Yeah Com os anjos cantamos Santo, santo, santo Que vivo, que vivo, que vivo, que vivo Estou Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu O Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Junto com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Ele venceu a morte Com os anjos cantamos Santo, Santo, Santo Levanta suas mãos ao Senhor Fecha os seus olhos Libere a canção dos céus nesse lugar Libere a canção dos céus onde você está O Senhor que toca o seu coração Nos unimos ao céu Que reconhecem Tua beleza Jesus 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 O Senhor é que santo, santo Ontem, hoje, eternamente santo O Senhor é que santo, santo, santo Qual eu sou Que move o seu coração Que toca o seu coração Qual eu sou Qual eu sou Que te amo Que te amo Que te toca, Senhor Sobre o seu coração Sobre o vale do ar Sobre o vale do sossego Sobre o vale do sossego Te amo o vale do sossego Te amo o vale do sossego Te amo o controle do céu Sobre o vale do sossego Que o céu Que o céu é que santo, 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 santo É o poder de vencer Os santos cantamos Santo, santo, santo É o poder de vencer Amém Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo a mim Vejo o teu amor Movem-me O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Estive chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim Você acreditou em mim Vejo o teu amor Vejo o teu amor Chegou e deu sentido a minha vida Chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você acreditou em mim Você acreditou em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em mim Pra sempre em teu amor Estou Pra sempre Deus Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você, bem perto de você Segura estou em ti, só quero estar aqui Bem perto de você, bem perto de você Bem perto de você, bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você O teu amor chegou E deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Eu sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor estou Pra sempre Ao seu lado estou Pra sempre Eu sei que nada poderá me 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdoço E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdoço E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em bem perdoço Vem como em bem perdoço Espírito, Espírito Nosso amor Que desce como fogo Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem como em bem perdoço 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 Vai como fogo, vai como fogo, vai como fogo Espírito, Espírito Espírito E aí sim, e aí sim, e aí sim, e aí sim Espírito, Espírito Que desce como fogo, vem Vem, 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 vem E aí sim, e aí sim, e aí sim Eu te quero mais, Espírito, Espírito Que desce como fogo, vem, vem, vem Eu te quero E aí sim, e aí sim Espírito, Espírito Vem, vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito, Espírito Que desce como fogo, vem, 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 vem E aí sim, e aí sim E aí sim, e aí sim E aí sim, e aí sim Perseguindo ilusões Trocando tua glória Por coisa sem valor Oh Deus Oh Deus Jesus Jesus Sou somente teu Meu coração Deseja prosseguir E restaurar Teus sonhos dentro em mim O teu amor Consome o medo O teu olhar Acende o fogo em mim Só existe um lugar Onde eu quero estar Tua presença é o meu prazer Meu constante amor Nunca me deixa só Sou teu pra sempre Eu sou teu pra sempre Sou teu Anseamos de ouvir Jesus Anseio ouvir tua voz Tua frase é o que eu mais quero Ao teu encontro Ao teu encontro eu vou Jesus Sou somente teu Meu coração Deseja prosseguir Vem restaurar Vem restaurar Teus sonhos dentro em mim Seu amor Consome o medo Seu olhar Acende o amor Acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Deus Só existe um lugar Onde eu quero estar Onde eu quero estar Tua presença Tua presença é o meu prazer Eu sou teu Eu sou teu pra sempre Eu sou teu pra sempre Só tu és digno Só tu és digno Só tu és digno De todo o meu amor Só tu és digno De toda a devoção Só tu és digno De todo o meu amor Só tu és digno De toda a devoção De toda a devoção Só tu és digno De todo o meu amor Só tu és digno De toda a devoção Só tu és digno De todo o meu amor De todo o meu amor Só tu és digno De toda a devoção De toda a devoção De todo o meu amor Só tu és digno De todo o meu amor Só tu és digno De todo o meu amor Só tu és digno De todo o meu amor 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 Só existe um lugar onde eu quero estar Tua presença é o meu prazer Teu constante amor nunca me deixa só Sou teu pra sempre Obrigado Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ir mais Quero ir mais Com a tua glória Au rei Quero ir mais perto Ai, eu amo Tua presença Teus sorrisos é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Levo a mim mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Levo a mim mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rezo Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Tua voz decou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz decou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz decou em Deus Tua voz decou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Tua voz decou em Deus Aos Teus pés me rezo Pois a Tua glória Eu quero, eu te quer Eu quero, eu vou Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu igual sou, leva-me mais perto Onde eu te encontro, oh nosso irmão Aos teus pés me vendo, pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus Fogo consumidor Sem impedimentos Vem face a face, Senhor Sobra em nós Espírito Te queremos, Deus Oh 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 Na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sopra em nós Espírito Te queremos Deus Sopra em nós Espírito Te queremos Deus Sopra em nós Espírito Te queremos Deus Te queremos Deus Temos cerca de Ti, Senhor E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus E se abram os céus O Teu reino vem E se abram os céus O Teu reino vem A nossa fé e a esperança Estão em Deus Grande Deus Amém. 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 Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Amém. 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 Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim, antes de eu respirar, sopraste tua vida, amor, tu tens sido tão, tão bom pra mim, oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove, só o que deixa pra mim comprar, não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou, oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim, oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove, só pra mim comprar, não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou, oh, impressionante e infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, histórias, mentiras Pra me encontrar O impressionante e infinito O sábado amor de Deus Onde deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu posso lutar Nem merecê-lo Mesmo assim se entrecou O impressionante Infinito O sábado amor de Deus Nem merecê-lo 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 Obrigado.